Olá, uma boa tarde aí, gente, com muita chuva, desde ontem à noite, né, passou a noite toda, o dia todo chovendo, e não tá com cara de parar, não, né, vai prosseguir aí. Gente, olha, vocês já viram uma cor de estrelinha dessa? Ela é bem pink, gente, vocês nem imaginam a cor dela, que linda, é um pink tão vivo, tão vivo, né, que hoje eu acordei e tinha essa linda flor aqui, né, essa estrelinha, né, e aqui tem duas cores, gente, tem a lilás, mas só que a lilás ainda tá com botãozinho lá, ó, sabe, elas já abriram outro dia, até acho que andei mostrando, não sei, né, essa foi a Bruna que deu, e ela trouxe um punhado, né, e eu plantei aqui, logo tem que tá fazendo um vaso pra ela, porque ela tá nesse galão, e aí não deu pra... eu não sabia que se vinha duas cores ou não, veio essa que já deu, que era a lilás, né, toda meia crespa, e hoje amanheceu com essa aqui, gente, olha que linda, olha que linda, e tem uma branca lá em cima, né, que vocês já viram, então, gente, vou vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar seu joinha, seu comentário, ativar o sininho pra receber novos vídeos, uma boa tarde, sucesso no canal de vocês, que Deus abençoe a todos, e uma ótima chuva aí, pra quem tá recebendo essa chuva que eu tô agora aqui nas costas.